O Ministério da Educação apresentou hoje a segunda versão da Base Nacional Comum Curricular. O documento traz os conteúdos mínimos que os alunos devem aprender ao longo da vida escolar e está sendo construído junto com a sociedade. Cerca de 60% do currículo deve ser padronizado, segundo critérios propostos pelo Ministério da Educação. Os outros 40% serão determinados por estados e municípios. O documento preliminar da Base Nacional Comum Curricular recebeu mais de 12 milhões de contribuições. Agora o projeto será enviado para discussão em seminários em todos os estados do país. Segundo o ministro, a nova versão articula melhor a educação infantil, além de valorizar a história clássica, considerando as contribuições dos povos indígenas e africanos. Para ele, a Base Curricular Comum vai aumentar a inserção no mercado de trabalho. Um currículo mais flexível e com quatro áreas temáticas nas optativas, nessa parte que é dessa liberdade de construção, porque em torno de 70% do currículo é a Base Nacional Comum e um terço do currículo, que é onde há essa flexibilidade, quatro áreas temáticas que convergem para 13 eixos tecnológicos, de formação técnica. 13 eixos de formação técnica. Então, tem mais ênfase no ensino técnico profissionalizante e no ensino médio. Porque eu quero reforçar que 80% dos estudantes de ensino médio vão para o mercado de trabalho. A versão final da Base Comum Curricular deve ser entregue ao Conselho Nacional de Educação no dia 24 de junho. A versão final da Base Comum Curricular com oнварhечь do Conselho Nacional de Educação no dia 25 de junho. A versão final da Base Comum Curricular dos Colôs, Obrigado.